Hora de prestação de serviço aqui no BG, aí eu gosto. Buracos e mato alto, né? Esses são dois dos vários problemas que a população em três bairros em Governador Vladares reclama, né? Os moradores contam sobre os transtornos, já os comerciantes relatam prejuízos. Nossa equipe foi até os bairros Atalaia, Vila dos Montes e do outro lado Santa Rita conferir a situação. E a reportagem está aqui, pode balançar. Buracos formam verdadeiras armadilhas para pedestres, motoristas e motociclistas. Para desviar deles, alguns condutores contornam pela contramão, outros até arriscam estacionar. O tamanho do buraco nesta rua no bairro Atalaia, em Governador Vladares, reflete o problema para quem tem um comércio bem ao lado. Eu sou comerciante, tem mais de 20 anos que estou aqui morando. Esse problema começou no início de 2023, já estamos em 2024, no início de março. E não foi resolvido, o pessoal do órgão competente já veio, já avaliou o problema na rua, já desfez tudo, já está chegando a rede fluvial. Daqui a pouco vai causar um acidente com o rompimento dela. Pode cair um ônibus, um caminhão, qualquer outra coisa que é mais pesada que passa no momento. E estou dignado como comerciante e como morador do bairro, porque está me prejudicando demais no meu comércio. A gente paga os impostos todos os dias, está tudo cheio de poeira, empoeirado. Eu não dou conta de limpar e os clientes reclamando. E eu trabalho na área alimentística, então tem que estar tudo limpinho. No bairro Vila dos Montes, Sr. José esclarece sobre mais uma deficiência urbana. Um buraco no cruzamento entre duas ruas preocupa e incomoda os moradores. Esse esgoto na rua, o céu aberto, que é a caatinga, é muito grande pelos vizinhos. E os vizinhos passam muito, assim, muito aperto com essa coisa, o caatingão no meio da rua, e eles desmancham a rua e não vêm arrumar. Se eles viessem arrumar, ajudaram demais, mas não está ajudando. E se eles viessem arrumar, a coisa ficava melhor para todos nós. Esse caatingão, o céu aberto aqui no meio da rua, já atrapalha muito a gente. A coisa já é complicada para dar nada, já não deixa a gente muito feliz, porque a gente paga o imposto e aí eles não vêm arrumar. Além das medidas de infraestrutura urbana, os moradores cobram a fiscalização. Aqui nesse bairro, os lotes abandonados podem ser causas de proliferação do mosquito Aedes aegypti. Nós temos aqui esse matagal, esse terreno baldio, aberto, e aqui acaba se tornando um depósito de lixo, porque os moradores não têm aquela educação de deixar o lixo para o carro vir, fazer a coleta e levar para onde tem que levar. A gente ainda tem que recorrer à imprensa para mostrar o que está visível. Tem a fiscalização da CEMOV, que deveria estar fiscalizando esse tipo de situação, estar notificando os proprietários dos lotes para cercar, para limpar, para evitar isso. Isso aqui é uma proliferação de dengue, de mosquito da chikungunya. Isso aqui, daqui a um dia, é um foco tremendo de mosquito, o mosquito da dengue principalmente. E mais uma vez, além do perigo, o problema também compromete a saúde dos moradores. A comerciante prejudicada pede providências. Eu falei assim, gente, eu acho que vou procurar um órgão para ver o que eles podem fazer, quem pode resolver isso para a gente, porque não podemos continuar desse jeito, não? Abandonar, jogar no meio dos matos, né? Fica feio demais. É, nós temos a nota aqui, né, sobre os problemas mostrados na reportagem. A produção da TV Leste recebeu retorno sobre cada um deles, né? Nós falamos aí de três bairros, Atalaia, Vila dos Montes e Santa Rita. A nota diz, quanto ao buraco no bairro Atalaia, em Governador Valadares, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos informa que o local foi incluído na programação de tapa buracos. Já quanto ao bairro Vila dos Montes, o SAAI Serviço Autônomo de Água e Esgoto informa que o reparo no endereço está sendo analisado juntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e o mais breve possível será solucionado. Já quanto ao lote na rua Nacli Miguel Abib, no bairro Santa Rita, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos disse que vai enviar uma equipe de fiscais de postura para notificar o proprietário do lote. A pasta ressalta que a limpeza de lotes vagos é de responsabilidade dos donos e que a fiscalização acontece em toda a cidade de forma rotineira. No entanto, a manutenção da limpeza também depende da colaboração da população em não jogar lixo no local, né? Denúncias podem ser feitas pelo telefone, Pantera colocou pra gente aí, DDD 33 3271 8504 ou pelo WhatsApp 339 8447 5372. Quem tiver informações sobre proprietários de lotes vagos, sujos, pode ligar para a gerência de fiscalização pelo telefone DDD 33 3272 6343. Tá aí a nota do Poder Público a respeito das três situações mostradas distintamente nos bairros Vila dos Montes, Atalaia e Santa Rita. Um abraço ao Fernando, nosso grande irmão que apareceu na reportagem. Aparecendo aí, Fernando e os demais moradores dos outros bairros, qualquer intervenção aí de melhoria, manda pra gente aqui a foto, a imagem, pra gente fazer a pontuação disso aqui.